Eles destruíram um dos nossos tanques. Projete um explosivo carregado. Esse já era. Encontre outro alvo. Ganhou pronto. O inimigo só tem um tanque. Podemos vencer. Somos só nós, não há mais ninguém. Estamos sem tempo. Nos acharam! Estão atravados. Boa noite, Nelly. Diga boa noite. Assim que se faz. Vencemos!